Aproveite a luta, pai. 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 Você inspirou? Vamos ver. Eivor, tem um momento? Meu amor... Vem cá. Quero ver o mapa da Aliança. Você conversou com o Hightan sobre Vinlandia? Sim. Ótimo, eu marquei no mapa. A localização é uma estimativa minha. Me avisa quando quiser partir. Então o Chalbert viajou para Shropshire? Sim, se meteu em uma situação difícil. O Condado está atolado em uma longa guerra com Rodri, rei dos britânicos. O Chalbert pretende negociar a paz com os britânicos do Oeste. Tarefa difícil para alguém tão inexperiente. Espero que sua tutela tenha preparado ele bem. Pois é. Mas acho que é melhor se você supervisionar as discussões. Se o Chalbert fizer isso dar certo, vamos obter uma aliança valiosa. Vou partir para Shropshire. Que alívio. Ele e o Ivar devem estar em Quatford agora. Fica localizado ao longo do rio Afonhafren. Se o Ivar está com ele, certamente vão precisar de mim. Fica localizado ao longo do rio Afonhafren. Fica localizado ao longo do rio Afonhafren. Fica localizado ao longo do rio Afonhafren. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 eu, não. Não, não. Sofra por antecipação. Pense nisso quando assumir o título de conde. Muitas coisas podem dar errado até lá. Meu pai acha que já estou pronto e eu não quero decepcionar. Como futuro conde, você também devia se pronunciar nas negociações. Mas com humildade, Rodri é rei e espera ser tratado como um. Rodri vai nos querer de joelhos para cheirar o ventinho rosado que sai da bunda dele. Conheço aquele homem. Você conhece ele? Conheci ele, lutei contra ele e fez esse corte aqui. Talvez eu faça um nele. Para ele lembrar que me chamam de regicida. Talvez seja melhor ficar para trás, Aiva. Não é receita para uma boa discussão. Gostaria que os dois fossem para me guiar, julgar minha aptidão. Então nos dê sua palavra. Sua espada fica embainhada. Ei, Rodri, não me faça rir. Nós dois sabemos o quanto vale minha palavra. Mas claro, eu deixo você falar, sim? Provavelmente. Excelente. Agora, para a igreja, eu acho. Os convidados aguardam. Não é longe. Só cruzaram pela igreja. Estamos em guerra com os britânicos há quase dois anos. Os britânicos levavam ao melhor. Até que eu e meus berserkers arrebentamos as fileiras deles e perseguimos o irmão do Rodri até o poço. Por isso que Rodri fala em paz agora. É graças ao Ion. Eu vou adorar dele gritando aquele belhote. Mas não tanto quanto vou adorar acabar com ele. Isso fecharei o meu legado. Seu legado? Como regicida. Eles nem sempre escavam como o Burgrate marca de lobo. Mantenha a paz, Saiba. Tevin levou aquele seu irmão presunçoso. Ah, meu irmão. Nos separamos. Sua estrada é incerta. É melhor você deixar aquele poste ambulante para trás. Depressa, já! Ah! Vamos! Por favor! Nosso bispo Deolaf e o rei Rodri estão acomodados na igreja de Ante. Essas casas de Cristo são todas tão austeras e frias. O Deus cristão une o rei Rodri e o bispo Deolaf e ele em seu solo. A paz irá estabelecer. Como um neve amarela, daneses e mundos, vamos adornar nosso irmão. Capitão Iner, explique nossa posição para o bom bispo. Sim, meu soberano, bispo Deolaf. Não escutaremos ofertas de paz até Gúria de ser devolvido para nós. O irmão do rei está... O irmão do rei é um saco de esterco sepento. Você? Eu conheço seu rosto, seu mau cheiro. Ah, Ivar, aquele que chamam de desossado. Não fui eu que te dei essa cicatriz? Ah, você deu. E eu quero te dar um rasgão, seu pinico podre, e vai ser nessa sua cabeçona de merda! Parados, os dois. Agora não é hora de se ressentir. Estamos aqui para preparar um caminho de paz. Paz, paz, paz. Não com esse saco de refugio britânico. Nisso, nós concordamos. Agora, acalmem-se todos. Boa fé é tudo o que peço. Você conhece as exigências. Se meu irmão Gúria de não for solto, a paz entre nós é impossível. A sorte é dele ainda poder caminhar. Caiu na própria lâmina, fugindo de nós. Logo te dou um burrocínio. Marido, mantenha a calma. É do nosso interesse encontrar a paz, de todos nós. Primeiro, meu irmão. A sua cabeça primeiro. Daí liberamos o febê. Marido, não! Chega! Estamos na casa de Deus. Vamos tirar alguns minutos para nos recompor, sim? Eivor, comigo. Não te conheço muito bem, mas Chelbert acredita que é assentrado. Precisamos de alguém assim. Talvez já seja tarde. As gralhas de guerra se reúnem. Tem uma grande soma em prata. Fale com as pessoas aqui. Se a prata nos levar em direção à paz, ofereça a eles. A negociação estagnou. Receio seu desfecho. Não esquente. Você ainda vai ser conde. Ei, Rodri. O que foi, Danes? Quero ajudar a firmar a paz. Só vou discutir paz quando meu irmão Gurya for devolvido para mim. Se antes decidir pela paz, ele vai ser devolvido. Uma soma em prata ajudaria a resolver essa dificuldade? Não vou ser comprado com prata saqueada, Danes. Afaste-se agora. Você está com o Rodri, sim? Um dos consultores? Sou eu. Inir Apkadfar. De nome. Trate-me com respeito. Me diga... Soldado. Você tem influência sobre seu rei? Ele me consulta em todas as decisões. Se eu incentivar a guerra, ele concorda. Se eu defender a paz, ele consente. Nosso objetivo é a paz. Há alguma chance de um pouco de prata orientar você a aconselhar seu rei na mesma direção? Um saco de prata? Para mim. Posso retificar meu conselho a Rodri por uma boa soma em metal e aluzente? Sim. Você é um guerreiro sábio. Talvez a prata fique disponível. E você vai dar uma cagada e me avisa o que sair. Devemos resolver isso com sangue, não com palavrinhas. Devemos resolver isso com sangue, não com palavrinhas. Teve algum progresso? Dar a prata é mais difícil do que eu imaginava. Lady, vamos deixar a raiva para trás e chegar a um acordo. Qual é a maior preocupação do seu marido? Os cofres reais foram esvaziados com a guerra. Isto causa uma imensa pressão em Rodri a cada decisão dele. Se eu providenciasse uma quantia de prata, guiaria seu marido para longe da guerra? Cofres abastecidos certamente ajudariam meu marido a chegar à paz. Se eu receber tal bênção, vou considerar o que disse. Não, já chega dessa bobagem! Eivor, colega. Falei com todos, como você sugeriu. Você tomou alguma decisão? Para quem entregou a prata? Ainda preciso tomar uma decisão. Por favor, não demore. Você é o Guriad, não é mesmo? Irmão do rei Rodri. Sou, sim. E um peão ferido no seu jogo sangrento. Como é a sua relação com seu irmão? Meu irmão me ama muito, mas ele sabe ser lerdo e teimoso. Se eu fosse rei, teria agido de forma muito diferente. E se tivesse a oportunidade? Tomar o trono? Eu agarraria a oportunidade de governar. Mas é preciso ter riquezas para derrubar o rei. Nobres precisam ser comprados, sabe? Não prometo nada, mas talvez consiga arranjar a prata que você precisa. Sob quais termos? Derrubar Rodri do trono, retirar todos os soldados britânicos de Shropshire e nunca mais ameaçar essa fronteira. Se fala a verdade, aceitaria esse acordo de bom grado. Vou pensar sobre a prata. Ivan. Tranque as portas, mate esse porco suado e acabe com isso. Se eu arranjasse prata para você, sufocaria sua amargura enquanto buscamos a paz? Paz? É isso que você acha que vai acontecer aqui? Eu já disse. Eu conheço esse desgraçado. Prata aqui estaria você? Talvez sim, talvez não. Eu teria que vir a prata nas minhas mãos para ter certeza. Se tiver prata a ser entregue a alguém, vou pensar a respeito. Então, Missy. Agora você joga essa prata na minha cara? Você tem tanto medo dos britânicos que trava suas batalhas com riqueza? Iner. Você de novo. E a prata que você mencionou? Peggy, gaste como quiser e diga a Rodri que sua melhor opção é a paz. Temos um acordo. Melhor relatar o que eu sei ao Bispo Dayolive. Eivor, colega. Falei com mais pessoas. Você tomou uma decisão, por fim? Ivory está cada vez mais agitado. O capitão da guarda vai aconselhar Rodri a assinar o acordo. A paz vai ser sua. Rezemos para Rodri lhe dar ouvidos. Rodri, você está me ridicularizando. Eu te desafio. Combate individual. Agora! Ivory, o desossado. O covarde. Desdentado. Sem colhões. Não pode me matar. Um dragão vai me matar como meus videntes prefiram. E o seu irmão? Por acaso o destino protege ele? Guriad! Deus Todo-Poderoso, eu... Protejam eles. Vamos, depressa. Matem, o desossado. Pintem essa capela com seu sangue! Quero ver seus piolos! Para mim! Quanto é que você está morto? O que você fez? Patam-se! Ah, isso que é diplomacia, vikingor. Mostre a esses porras quem é guerreiro de verdade. Iron, você arruinou as chances de paz. Não se engane com a paz, garoto. É só uma voz vazia entre uma machadada e outra. Santo Deus, que massacre! Agora não temos escolha se não lutar para sair dessa. Ah, um bom teste para você, garoto. Deus nos perdoe. Fique perto, Cheioberto. Cuide da minha retaguarda e eu tiro as facas da sua. Santo Deus, fique aqui que é mais seguro, bispo. Me ajude com a porra dessa porta! Amém! 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 O que é isso? 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 O que é isso?